Fala confrades, beleza? Sejam bem-vindos ao canal da Sunbox, e hoje eu trago uma caixa de som que é de fabricação brasileira. Essa é a Polyvox XT660T. Então, prepare a playlist da sua festa e venha comigo. A XT660T é uma caixa de som bem bonita, como vocês podem ver, e bem completa. Ela entrega 800 watts de potência e conta com as funções Bluetooth, entrada USB, rádio FM e função TWS, que lhe permite conectar com outra caixa, deixando assim o seu som mais potente e mais estéreo. Além de contar com esse Full LED aqui na frente, que dá essa aparência bem mais bonita na sua caixa. Ela é uma mini-torre e lembra muito a elegância da Sumay, que por acaso eu já fiz vídeo aqui no canal. Então, depois vai lá conferir. E agora eu vou falar um pouco sobre o design e a construção dessa Polyvox, que é claro, é um dos pontos fortes dela. Essa caixa é uma mini-torre que lembra muito a elegância da Sumay, que eu já fiz um vídeo aqui no canal. E essa caixa possui 68 cm de altura, 30 cm de largura e 30 cm de profundidade. Então, ela é uma caixa assim, é uma torre, mas é bem pequena. E também, é claro, bem potente. A XT660T possui o gabinete aqui feito em madeira e na parte da frente ela tem essa grade em metal, que protege os subwoofers. E como eu já disse antes, ela tem esse painel aqui de Full LED, que dá um efeito aí bem bonito e agradável na sua caixa de som. E ela conta com dois subwoofers de 6,5 polegadas cada, um tweeter de 1 polegada e um mid-range de 1 polegada também. Em um vídeo que eu fiz no passado sobre uma caixa Unvox, eu já falei que eu gosto muito de caixas de som que tem mid-range, porque o som fica mais distribuído, o médio, o grave, o agudo, fica bem nítido. Então, a Polyvox costuma colocar mid-range nas suas caixas de som, eu acho isso bem agradável e um ponto para ela. Além disso, vem aqui com esse mostrador de LED aqui, onde você vai poder ver as funções, o que você está operando no momento. Com Bluetooth, volume, USB e tudo mais. E agora eu vou mostrar para vocês os botões de controle da XT660T, então venham comigo. Então, pessoal, começando aqui por essas conexões na parte superior aqui, primeiramente nós temos uma entrada para a bateria externa de 12 volts, que prolonga o tempo de uso da bateria e da caixa também, que é ideal para os seus passeios até as suas viagens. Aqui nós temos uma entrada USB para você conectar o seu pendrive e ouvir suas músicas preferidas. Aqui nós temos uma entrada auxiliar, que é para você conectar um outro aparelho, seja seu smartphone, computador, e usar essa caixa aqui como amplificador. Aqui, pessoal, nós temos duas entradas P10, que está escrito microfone, mas segundo o site do fabricante, você pode conectar instrumentos também. Aqui na parte inferior aqui, pessoal, nós temos um conjunto de botões que ficam dispostos em círculos. Começando aqui, nós temos o botão de equalização, com equalizações pré-definidas, entre rock, jazz, como você preferir. Aqui nós temos o botão que controla o LED, pessoal. Aqui o LED do painel de full LED ali da frente, as cores, tá bom? Aqui nós temos o botão X-Bass, pessoal, o botão X-Bass, ao ser acionado, aumenta a potência do grave, tá? Dando aí mais, um batidão mais forte. Aqui ao centro, pessoal, nós temos o botão de power, que também é o botão de source, né? Que é para você mudar entre as funções da caixa, USB, rádio FM e tudo mais que ela tem a oferecer. Aqui, pessoal, nós temos o botão de avançar música à frente, que também é o botão que você vai avançar as estações de rádio. Aqui nós temos o botão de play e pause, que também é o botão TWS, que você vai pressionar ele por um curto período de tempo, para ele fazer essa conexão remota com outra caixa de som. E também, pessoal, esse botão, quando você estiver na função rádio, ele vai servir para fazer a sintonia aí, para fazer a localização das estações de rádio na sua região. Aqui nós temos o botão de voltar música anterior ou voltar estação de rádio. E ao centro, pessoal, nós temos o botão de volume, tá bom? Ele é um botão contínuo aqui, com um sistema meio que você sente, como se fosse uma catraca. E ele vai servir aí para você fazer, aumentar ou diminuir o volume. Legal, pessoal? Muito bacana, né? Agora eu vou mostrar para vocês o que tem aqui na parte traseira, que é quase nada, é bem simples. Aqui na parte traseira, pessoal, tudo muito simples, como eu falei para vocês. Vocês vão encontrar uma antena, que é o que lhe permite escutar a rádio FM. Aqui tem entrada para cabo de força, que vai lhe permitir aí escutar a música, tanto conectado na energia, quanto carregar a bateria interna desta caixa. Aqui nós temos duas saídas de ar. E aqui em cima, nós temos a alça, que facilita o transporte desta caixa de som. Pessoal, a XT660T pesa 9,300 kg. E ela conta com uma bateria interna de 12 volts e 4,5 amperes. E segundo o site do fabricante, isso lhe dá uma autonomia aí de 4 horas, escutando até 75% do volume. O que é um tempo até razoável para uma caixa de som desse tamanho. Claro que ela não é enorme, mas também não é tão pequena assim. Isso vai lhe permitir ali levar para suas viagens, piquenique, praia, festas ao ar livre e tudo mais. E é claro, se você escutar num volume mais baixo, ela vai durar um pouco mais do que o fabricante aí informa para a gente. E na embalagem, pessoal, acompanha aqui um cabo de força, que é para você ligar tanto na energia quanto carregar a bateria, e um manual de instruções em português. Mas tem mais, pessoal. Normalmente as caixas de som da Polivox não vêm com controle remoto, mas eles disponibilizaram aqui um aplicativo bem legal, que ele permite usar como controle remoto para a sua caixa de som. Então ela tem todas as funções aí que um controle remoto faz, olha só, como controle de volumes, todos os graves e equalização, que você pode fazer direto por esse aplicativo bem legal, que você baixa esse BT Link, você pode colocar lá no Play Store mesmo, e procurar Polivox, que você já vai encontrar o aplicativo da caixa. Mas agora que eu já falei sobre a construção e sobre as funções dessa caixa, vamos para aquela parte que todo mundo gosta? Vamos botar essa belezinha para tocar? Então eu convido você a botar o seu fone de ouvido para uma experiência de som mais imersiva, e venha comigo! E aí Música Então pessoal, olha só que som satisfatório, a XT660T além de bonita, ela entrega uma qualidade de áudio excepcional, eu vou destacar aqui o grave pessoal, eu senti aqui que o grave se destaca muito mais, principalmente se você utiliza a função X-Best, ela vai te entregar uma qualidade de áudio sensacional e potência, então para quem quer fazer sua festa ou até para sua casa, para seus momentos de lazer, para passear, para piquenique, como eu já disse, Essa caixa vai muito bem, ela é bonita, elegante, entrega uma qualidade de áudio excepcional E se você gostou e quer saber mais, eu vou deixar o link dessa caixa aqui na descrição e também vou deixar um presente para você que ficou até aqui Entra lá e utilize o cupom YOUTUBE7 que você vai ganhar 7% de desconto tanto nessa caixa quanto em qualquer outro produto da nossa loja Mas eu vou ficando por aqui e se você gostou desse vídeo, clique em gostei, compartilhe esse vídeo com seus amigos e se inscreva no canal Ainda tem muito por vir Tchau Tchau